oi pessoal tudo bem hoje eu vou ensinar como fazer resgate tá no site avan você vai clicar aqui no site você vai entrar aqui em já revendo não é quem entrar já revendo o que você entrou clicou vai abrir uma nova página onde você vai digitar o seu registro e sua senha se você não tiver senha aí você clica aqui o primeiro acesso assim que você entra vai aparecer todas essas opções o pedido pedidos você clica aqui incentivos aqui incentivos vai ter vários incentivos que estão colocando agora na avon aí você clica em meu mundo avon que é esse aqui e aqui tem explicando os pontos como é que é tudo que você dá para resgatar fica aqui consultar pontos aqui ele vai abrir uma nova página aqui vai aparecer os pontos que você tem os pontos que tem os pontos pendentes aí você clica aqui resgate já ele vai de novo em outra página ele vai abrir o site aqui em cima da pontuação aqui são os prêmios é igual uma loja né site assim não tem todos os prêmios aqui embaixo tem as lojas que você pode clicar e aí você pega um cartão virtual né 20 reais é mais ou menos uns 3 mil pontos equivale a uns 3 20 reais tá gente então tem que ter bastante ponto para poder conseguir algo bem caro aqui nessas lojas aqui ó você pode pôr recarga no seu celular eu vou colocar aqui uma operadora é claro para vocês ver mais ou menos quanto custa cada valor por ponto aqui ó tá vendo 10 reais ó são 1572 pontos ó 13 reais 13 reais ó tá então é mais ou menos esses valores aqui o que vale esses pontos ó é quase o mesmo tanto nas lojas também ó quando você clica aqui nessas lojas de mercado quase uma coisa 20 reais é o equivalente a 3 mil pontos ó tá tem que ter ponto pra caramba para conseguir algumas coisas legal Vamos, 7 mil pontos, vou pegar algumas coisas, vou pegar esse óculos, aí você seleciona o que você quer e adiciona no carrinho, se fosse comprar. Aí você pode clicar em finalizar, vou escolher mais coisas, vou escolher essas três corzinhas aqui, bolsa, um óculos e o porta-óculos, agora vou clicar aqui em finalizar, aqui você vai confirmar todos os seus dados, tá, aqui você vai confirmar tudo, tudo, você já atou e vai finalizar. Até aparecer esse protocolo aqui, ó, concluindo o seu resgate com sucesso. Você tem que ir, ó, fazendo todas as etapas certinho, até aparecer esse último, pra poder ter dado certo, tá bom? Ó. E é isso, gente, é assim que resgata agora, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Muito obrigada, até a próxima, se inscreve no canal, um beijo!